Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, a sua informação sem enrolação. Começando pelo fluxo do estrangeiro, notícias boas. O estrangeiro comprou no dia 17, sexta-feira, olha só, sexta-feira, dia 17 de maio, foi lá e comprou 835 milhões. O saldo positivo no mês subiu para 1,725 bilhões e no ano está negativo ainda em 32,533 bilhões. Pessoal, estou com uma forte intuição que esse mês aqui nós vamos fechar positivo. Hoje o volume está bem fraco, projetado está em 17 bilhões, abaixo dos 20 bilhões. A média em 12 meses está ali entre 25,5 bilhões. Nos últimos dias ficou trabalhando entre 23, 24, mas hoje por enquanto projetado muito, muito baixo. Bom, o mercado local mostrou uma ligeira piora agora no início da tarde com o Ibovespa batendo mínima do dia, 127.200 pontos. O dólar à vista atingindo a máxima 5,12 e 48 com a questão fiscal de volta ao radar do mercado. Os juros futuros mantêm o viés de baixa, como a gente pode ver aqui, curtinho caindo 0,19, o resto caindo ali em médio 0,45, os longos caindo um pouquinho mais, 0,70, em toda a curva. E os investidores reagem à cena política, especialmente aos discursos durante a marcha dos prefeitos em Brasília. Bom, Arthur Lira levantou a questão previdenciária dos municípios, classificando como problema sério, e disse o seguinte, defendo um consenso para, de um lado, que prefeituras ganhem fôlego maior, e de outro, resolver a necessidade do governo realizar o indispensável ajuste fiscal. O recado está sendo dado. O presidente Lula confirmou o acordo para manter em 8% a alíquota presidenciária dos municípios em 2024, e pediu uma solução rápida do Congresso. Também citou a liberação de recursos financeiros e emendas individuais. Bom, recado dado, preocupação com o fiscal está aí no ar, tudo gira em torno desse fiscal. Então, vamos manter o olho aberto, porque qualquer respingo pode contaminar os nossos mercados. Bom, tivemos Fed Waller dizendo que não acho que precisamos voltar a subir juros, mas aí depois tivemos também Barr dizendo o seguinte, queremos que manter juros por mais tempo do que o esperado para controlar a inflação. Bom, pessoal, essa novela é uma novela que parece que não tem mais fim, e vamos ter que aguardar aí setembro, números do mês que vem, de junho, para ver se há uma possibilidade da gente cravar aí, talvez com um pouco mais de... uma probabilidade maior de que esses juros possam realmente ser cortados em 2024 ou não, e afastar de vez aí essa dúvida, tá bom? Bom, minério de ferro em Singapura subiu 2,11, em Dalian subiu 1,68, mas não está sendo o suficiente para manter a Vale acima do 66. Nesse momento, 65,94, caindo 0,32. títulos de 2 anos, caindo 0,48, e o dos americanos, tá? Caindo 0,44 agora, o de 5 anos caindo 0,72, 10 anos cai 0,66, e o de 30 anos cai 0,63. E aí a nossa curva também acompanhando, né? Petróleo, 79,21, caindo 0,74, e o petróleo cai com a possibilidade de manutenção das taxas altas por mais tempo, e deprimindo também, dessa forma, a questão da demanda. A gente pode dar uma olhada no setor financeiro, Bradesco sobe 0,53, Itaú cai meio, BPAC cai meio, a curva de DI toda negativa, né? O Ibovespa, nesse momento, cai 0,21, já se afastando um pouquinho da mínima, 127.478 pontos, e o dólar para junho de 2024, 5,11,85, subindo 0,23, também se afastando um pouquinho da máxima aí de 5,12,80. Bom, semana ainda promete ser fraca, amanhã nós temos, após o mercado, resultado de NVIDIA, totalmente aí aguardada pelo mercado, aí vamos ver se vem alguma novidade. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, um bom tempo e família, e não se esqueça, vamos em frente sempre. E aí Tchau, 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 tchau.